Arrebatamento, parte 7, Baruacen, Baruabá, bendito seja o nome, bendito seja, Arrebatamento, parte 7, senhor, estudo, lição, áudio, vídeo, senhor, áudio, vídeo, lição, áudio, vídeo, estudo, áudio, vídeo, lição, áudio, vídeo, senhor, Baruacen, então, aqui agora vamos falar, eu acho que agora vai dar para completar, né, o senhor, ou estudo, né, ou estudo, vamos falar sobre a reunião do povo de Israel, né, a reunião do povo de Israel, e a Brit Radachá, aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, ou extensão de Torá, que doce, extensão aqui, Torá, extensão de Torá sagrada, a prova final de que, ratifar, arrebatamento, é na realidade o reajuntamento de Israel, no retorno de Mashiach, e é encontrado no texto de Matite Arro, Mateus 24, 31 e Marcos 13, 27, como já, é, foi exposto no capítulo 6, Helek Vav, a anterior, então, o texto cita as expressões dos quatro cantos de terra, Seferiê Shaiar, o livro de Isaías 11, 12, e das partes mais longínquas, debaixo do domo, né, de Varian, Deuteronômio 34, exatamente nas, das passagens de Taná, que é a escritura hebraica, né, conhecida equivocadamente por Antiga Aliança, né, ou Velho Testamento, que descrevem o reajuntamento disso, então, o que então acontecerá, ou o que acontecerá, então, ponto de rogação, pergunta, portanto, né, então, toda grande, grande pergunta merece uma grande resposta, né, e aqui, vamos dar um resumo cronológico dos eventos descritos neste artigo, não é, neste senhor, um, imediatamente após a tribulação de Seferiê Matitearro, livro de Mateus 24, 29, leamos, Seferi Matitearro, o livro de Mateus 24, 29, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes, os poderes do céu, ou do domo, serão abalados, o texto assim dispõe, ou o sermão profético, continua, o retorno do filho do homem, então, logo depois da tribulação daqueles dias, né, olha só, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados, né, aí no verso 30, então, aparecerá no céu o sinal, Adam, do filho do homem, sobre as nuvens do céu, com poder, e grande que vôde, então, aparecerá quem? Quem é Adam? Quem é o filho do homem? E a rússua, o nosso querido mestre, a rússua, né? E todas as tribos da terra lamentarão, e verão vir, o filho do homem, e a rússua, sobre as nuvens do céu, com força, ou poder, e grande honra, aqueles que o transpassaram assim também, o verão, então, isto é o que consta, né, Becefer Matityahu, em livro de Mateus 24, agora vamos para Sefer, e a Ruhana Moshê, livro de Marcos 13, 24, observem que é após a tribulação, tá bom? Logo depois da tribulação, né, então, aqui está se aplicando ao pós-tribulacionismo, né, ou somos, pelo certo, né, o correto é o pós-tribulacionismo, ou somos pós-tribulacionistas, né, ou da tribulação, aí é que está, vamos ver se ainda haverá algum fiel, né, na terra, porque muitos apostatarão, porque, é, se, vamos dizer que se decepcionarão com a Bissora e a Rússua, né, ou o evangelho de a Rússua, aí, apostatarão a fé, apostatarão a imunar, apostatarão da fé, se afastando, se afastando do caminho, agora vamos para Sefer, e a Ruhana Moshê, livro de Marcos 13, 24, Mas naqueles e a mim, ou dias depois daquela tribulação, não, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do domo serão abalados, então verão vir o filho do homem, Adam, nosso querido mestre Arrússua, nas nuvens, com, am, gedul, gevorá, vekevod, com grande poder e honra, ou com grande força e honra, ou ainda, com grande força, ou poder e honra, ou ainda, com grande força e honra, E aí, ó, logo enviará os seus anjos, né, Malarquinha, e ajuntará os seus eleitos, eleitos, desde os quatro ventos, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu, e aí vai, segue, né, os sinais da figueira, né, aprendendo uma parábola sobre a Sof-olham, né, o fim do mundo, etc, etc. Então, concordo escrituralmente, Sefer Matityahu, livro de Mateus 24, 29, 45, e Sefer Luke, livro de Lucas, 21, 25 a 44, Então, o sermão profético continua, Shavu Sheld Ben-Adam, retorno do filho do homem, né, concorda, repito escrituralmente, Sefer Matityahu, livro de Mateus 24, 29, 45, Sefer Luke, livro de Lucas, 21, 25 a 44, Baru Assel, Baru Rabá, bendito seja o nome, E, então, este foi o Sefer Yahu Hanamushê, né, livro de Marcos, capítulo 13, concordando com o Sefer Matityahu, livro de Mateus, capítulo 24, Então, o Messias aparecerá no céu, né, no domo, Arequia, Shammai, no domo do céu, seria também impossível todo olho ver numa terra globo, né, numa terra bola, então, todo olho verá, porque a terra é plana, já passei no carro inúmeras vezes, com a senhora minha esposa, e a gente observa, de um lado, o sol, do outro, a lua, de um lado, a lua, do outro, o sol, de uma mesma, assim, você dá para ver os dois, tá, então, numa terra globo, seria impossível, meus amados, meus amados irmãos e irmãs em Arrúxua, Arrim vecaverot be Arrúxua, irmãos e irmãs em Arrúxua, então, o Messias aparecerá, Bessamai, no céu, no domo celeste, no domo do céu, Berekia, Shammai, em domo celeste, ou em domo do céu, no domo do céu, ou no domo celeste, Sefer Daniel, livro de Daniel 7, 13 e 14, Sefer Daniel, Livro de Daniel, Página 13 e 7 e 3, Sefer Daniel, Livro de Daniel 7, 13 e 14, A visão simbólica de quatro animais, leiamos, eu estava olhando, nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens, a Shammai, ou do céu, um, como filho do homem, a Ben Adam, e dirigiu-se ao Serham, ancião de Dias, e foi apresentado diante dele, e foi lhe dado domínio, e que vôde a honra, e o Malchut, veio Alef Malchut, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas, o servissem, o seu domínio, é um domínio eterno, Leolan Vaede, eterno, que não passará, e o seu reino, o seu Malchut, tal como não será destruído, o seu reino tal, que não será destruído, Malchut não será destruído, o reino não será destruído, o reino de quem? do Messias, Baru Hashem, Baru Rabá, Sefer Daniel, né? Livro de Daniel, 7, 13, 14, aí a gente compara, o Sefer, a Sefer Daniel, né? O livro de Daniel, 7, 14, com o que já lemos anterior, né? Com a Sefer Matitiar, o livro de Mateus, 24, 29, e o Sefer Yahu Hanamoshé, livro de Marcos, 13, 24, a 27, né? E também com, primeira, Tessalonicenses, 4, 16, 17, né? Então, vamos aqui, porque a gente, a gente já leu aqui, anterior, né? Mateus e Marcos, então, vamos aqui, recapitular, 1ª Tessalonicenses, 4, 16, 17, Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, 68, página, 1ª Tessalonicenses, 1ª Tessalonicenses, 4, 16, 17, 1ª Tessalonicenses, 4, 16, 17, porque em arro mesmo descerá do chamai, o céu com o grande brado e voz de arcanjo, ao toque do sofá, Elohim, ao toque do sofá do poderoso, e os que morrerem, Bem-Mashiach, em Messias, ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, há um encontro de arro nos ares, e assim estaremos, Leolão, Vaed, e arro, estaremos para sempre com o arro, e ainda diz aqui, no verso, o versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros, com essas devariam-me, ou palavras, Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, então está aqui, 1ª Tessalonicenses 4, 16 e 17, então este, é o resumo cronológico, dos eventos descritos, neste senhor, este foi o evento, o evento cronológico, de número 1, agora vamos para o evento cronológico, de número 2, haverá o toque, a sofá, do último sofá, o sétimo e último sofá, ou conhecido por trombeta em Brasil, ok, então, vamos para a Sefer Guiliana, livro, do Apocalipse, ou livro das revelações, livro de Apocalipse, ou livro das revelações, 8, 2, E vi os sete Malachim, ou anjos, que estavam em pé, diante de Elohim, e lhes foram dados, sete shofarot, ou sete shofares, Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, então o texto assim dispõe, a Petachel, a Shevi, a Rotem, a abertura do sétimo selo, a Saveá, a Malachim, os sete anjos, a Saveá, o Shofarim, os sete shofares, a Arbat, o Shofarot, os quatro shofares, Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, agora vamos para a Sefer Guiliana, livro de Apocalipse, ou livro das revelações, 11, 15, 11, 15, no capítulo 11, a gente observa, Xenia e Edim, as duas testemunhas, e B. Sefer Guiliana, em livro das revelações, ou livro de Apocalipse, 11, 15, o texto assim dispõe, a Shevi Shofar, ou o sétimo shofar, a Shevi Shofar, o sétimo shofar, Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, e tocou, o sétimo malarco, o anjo, o seu shofar, e ouve, no Shamaim, ou o céu, grandes vozes que dizem, o reino do mundo, passou a ser, de Adeneno, nosso soberano, e do seu Mashiach, e ele reinará pelos séculos dos séculos, Baru Hashem, então aqui, a Shevi Shofar, o sétimo shofar, eu peço perdão, que está passando por aqui, não é, é uma propaganda, então, isso atrapalha um pouco, é, o nosso, a Vodala, é o nosso trabalho, Baru Hashem, mas, é, vamos esperar, que eles vão embora, então, Bisham, é o nome de Ahu Shofar, a Shevi Shofar, o sétimo shofar, repetindo, e tocou o sétimo malar, ou anjo, o seu shofar, e ouve, no Shamaim, ou domo, grandes vozes que diziam, Amalhut Yolam, o reino do mundo, passou a ser de Adeneno, nosso soberano, e do seu Mashiach, e ele reinará pelos séculos dos séculos, né, Leolam Vaed, Vileu Lemeu Lamim, para todos, sempre, por toda a eternidade, então, este, é, a Shevi Shofar, né, o sétimo shofar, Baru Hashem, Baru Hamam, bendito seja o nome, bendito seja, Mem, vea Mem, então, olha só, a gente sabe que o trabalho, do eterno, né, é perseguido, né, o mal, o hará, envia, né, coisas para, para, atrapalharem, né, sons, zoadas, etc, etc, tá bom, mas parece que já está, indo, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, este foi a Shevi Shofar, né, o sétimo shofar, e tocou o seu malá, ou o anjo, o seu shofar, e ouve, no domo, grandes vozes que diziam, Amalhut Yolam, ou o reino do mundo, passou a ser, é, do nosso soberano, e do seu messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, Veolam, Leolam Vaed, Veleolemeu Lamino, né, para todos, sempre e por toda a eternidade, este foi repetindo, mais uma vez, a Shevi Shofar, o sétimo, e último shofar, Baru Hashem, Baru Habá, este foi o conteúdo, de Sefer Guiliana, né, livro das revelações, onze, quinze, Agora vamos para Sefer Matite Arro, né, Lê a Sefer Matite Arro, para o livro de Mateus, vinte e quatro, trinta e um, e ele enviará seus malarquinhos, ou anjos com grande, cangôr de Shofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, né, escolhidos, ou eleitos, né, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade, a Shamaim, ou do céu, ou ainda do domo, Baru Hashem, Baru Habá, Amarekia, que é sinônimo de Shamaim, também, Baru Hashem, então, aqui foi, a Sefer Matite Arro, né, o livro de Mateus, vinte e quatro, trinta e um, e agora, vamos, né, Lea Sefer e Echaiarro, para o livro de Isaías, vinte e sete, treze, Isaías, vinte e sete, treze, e naquele homem, ou dia, se tocará um grande Shofar, e os que andavam perdidos, Lea Eretz, ou em terra, né, Lea Eretz, Assíria, né, em terra de Assíria, e os que foram desterrados, Lea Eretz, Mitzuim, para a terra de Egito, tornarão a vir, e adorarão a Yahu, né, farão a Pulham, Yahu, Pulham, Lea Eretz, adoração a Yahu, no monte santo, né, Bechar, que dos, veia com Shalom, uma Pulham, Lea Eretz, Lechar, que dos, beia com Shalom, adorarão, né, a Yahu, falam a adoração a Yahu, no monte santo, em Jerusalém, Baru Anshem, Baru Rabá, então aqui falando, né, do grande Shofar, né, a Gedol Shofar, ou a Shofar Gedol, ou a Gedol Shofar, né, o grande Shofar, o grande, o sétimo, último e grande Shofar, Baru Anshem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, é o que consta aqui, em Beseferi e Shaiahu, em livro de Isaías, 27, 13, agora vamos para, primeira Tessalonicenses, 4, 16, 17, 18, 68, 18, 18, 68, a página, 1ª Tessalonicenses, 4, 16 e 17, porque, e Arro, mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz de Arcanjo, ao toque de Shofar, Elohim, ao toque do Shofar, do Poderoso, e os que morreram, em Messias, né, ou no Messias, ressuscitarão primeiro, Bem-Mas-Shiach, ressuscitarão primeiro, depois dos que ficarem vivos, seremos arrebatados juntamente, com eles, nas nuvens, ao encontro de Arro, nos ares, e assim, estaremos para sempre, com Arro, e Arro, e Arroxua, né, porque Arroxua é Arro, né, Baruasian, e ainda, portanto, consolai-vos uns aos outros, com essas, devaria-me lembrar, ou palavras, Então, aqui, foi o Sefer Shil a Teslonikim Aleph, né, livro, de primeira Coríntios, né, 4, 16 a 17, também o 18, agora vamos para, é, Sefer Korintiach Aleph, né, livro de primeira Coríntios, Sefer Korintiach Aleph, ou Sefer a Korintiach Aleph, livro, de primeira Coríntios, 15 e 52, No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som do último Shofar, porque, o Shofar soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, Baru Ashan, Baru Rabá, Bendito seja o nome, bendito seja, e aqui também fala, no texto, né, assim dispõe, Rosh Hodes, Lua Nova, 10%, Berosh Hodes, em Lua Nova, no primeiro dia do mês, 10%, a Corbanot, a Macerot, as ofertas são os dízimos, a gente sabe que todo, é, Shabat, né, todo dia de festa, toda Hagi, todo dia de época, de festa, né, Berosh Hodes, em Lua Nova, e em Luas Novas, né, então, se devolvem, a Macer, o dízimo, né, isso é um outro assunto, nós temos também, o nosso canal, só é por lá, é, dízimo, né, Rabia Rousseff, nós temos de 13 a 14, áudio, vídeo, senhorinha, Baru Ashan, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, então, este, foi, a Sefer, a Corintiar Aleph, ou Sefer, Corintiar Aleph, livro de primeira, Coríntios, 15, 52, Baru Ashan, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, então, agora, nós tivemos aqui, já, dois eventos cronológicos, né, agora, vamos para o terceiro evento cronológico, haverá a ressurreição, tá, primeira, Coríntios, 15, 50, a 55, leiamos, mas, digo isto, ahim, ou irmãos, que carne e sangue, não podem herdar, o reino de Elohim, a Malchut de Elohim, nem há corrupção, herda a incorrupção, eis aqui, vos digo, Aleph Sodom, o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último shofar, porque o shofar soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós, seremos transformados, porque é necessário, que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revista da imortalidade, mas, quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá, a devar, milar, a palavra que está escrito, tragada foi a morte, na vitória, onde está a morte, a tua vitória, e onde está a morte, o teu aguilhão, pontos de interrogações, perguntas, portanto, barulhão, barulhá, barulhá, bendito seja o nome, bendito seja, então vamos agora, para a primeira testa no licenso, licenso, 416, primeira testa no licenso, 1868, a página, 416, porque Iarro mesmo descerá do Samai, ou do Domo, com grande brado, e voz de arcanjo, e ao toque de Shofar, e os que morrerem em Mashiach, ressuscitarão primeiro, olha só, de novo, confirmando aqui, reconfirmando, triconfirmando, deca confirmando, mais claro que isto, nem água, nem maio, meus amados Arim, meus amados irmãos e irmãs, em Arrúxua, meus amados, Arim, ver haver outros, bem Arrúxua, meus amados irmãos e irmãs, em Arrúxua, Barulhá, Barulhá, este foi o, o Sefer, a Tessalonician Aleph, ou Sefer, Tessalonician Aleph, livro de 1ª Tessalonicenses, 4,16, agora vamos para Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, 24 a 6, Sefer Guiliana, livro de Apocalipse, o livro, das revelações, 20, 4 a 6, leiamos, Então vi os tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi dado o poder de julgar, e vi as nefechot, almas ou pessoas daqueles que foram degolados, ou decapitados, por causa do testemunho de Arrúxua, e da palavra de Elohim, a Devar Elohim, ou a Milá Elohim, e que não adoraram, a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram, a Massiah, ou reinaram com Messias, durante mil anos, Baruacian, Baruabá, bendito seja o nome, o milênio, então aqui, Sefer Guiliana, livro das revelações, 24, vamos ler também, os 5 e os 6, mas, os outros mortos, não reviveram, até que os mil anos, se completassem, esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo, é aquele, é Baru, não é bendito, ou bem-aventurado, bendito, ou Baru, vê que é doce, ou bem-aventurado, e santo, ou bendito e santo, é aquele que tem, parte na primeira ressurreição, sobre estes, não tem poder, ou Gevurá, segundo a morte, mas serão, que é a morte também, espiritual, e, física, não é, geral, mas serão, coanim ou rabinos, não é, serão, coanim, Elohim, vea, Mashiach, serão rabinos, de Elohim, e de Mashiach, e reinarão, com ele, durante, os mil anos, os mil, anos, é o que consta, na, em página, dezenove, meia-nove, Mesef, Egliana, em livro das revelações, 20, do 4 ao 6, Beketuv, em escritura, de Yahu, Barucham, 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 bendito seja o nome, bendito seja, então, Apocalipse, 24 ao 6, agora, vamos para, Sepenia Chaiarro, livro de Isaías, 25, 8, aniquilar, aniquilará, a morte, Leolan Vaedio, para sempre, assim, enxugará, Yahu Elohim, as lágrimas, de todos os rostos, e tirará, a Eretz, de toda a terra, o opróbrio, do seu povo, porque Yahu disse, Sepenia Chaiarro, livro de Isaías, 25, 8, agora, vamos para, Sepenia, Rússua, né, livro de Oseias, 13, 14, Sefer Rússua, livro de Oseias, página 13, 9, 9, Sefer Rússua, já achei, livro de Oseias, Página 13, 99, Sefer Rússua, livro de Oseias, 13, 14, Israel e os seus pecados e castigos, eu os remirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte, onde estão, ó morte, as tuas pragas e onde está, ó Sheol, a tua destruição, não, a compaixão está escondida, a compaixão está escondida, de meus olhos, então, Sefer Rússua, livro de Oseias, 13, 14, e agora vamos para ler a Sefer e Ereskel, né, ou para o livro de Ezequiel, 37, do 1 ao 14, Sefer e Ereskel, livro de Ezequiel, 37, do 1 ao 14, né, e aqui já lemos, tá bom, se não vai dar também, vamos ter que partir para o capítulo 8, então, foi a visão de um vale, né, de ossos secos, Sefer e Ereskel, livro de Ezequiel, 37, do 1 ao 14, ou do 1 ao 28, né, tá, Então, agora vamos para o resumo cronológico, né, vamos para o evento cronológico de número 4, haverá o reajuntamento ao Messias no domo, né, Sefer Matitiarro, 24, 29 a 31, Sefer Matitiarro, de Mateus, 24, Sefer Matitiarro, o livro de Mateus, 24, 29 a 31, Sefer Matitiarro, o livro de Mateus, 24, 29 a 31, O texto, assim, dispõe, O sermão profético continua, Shuvoshal, Shuvoshal Ben-Hadam, Retorno do Filho do Homem, O retorno de Arruchua, O retorno do nosso querido Mestre, Logo depois da tribulação, Olha só, Logo depois da tribulação, Naqueles Yami, Odias, Escurecerá o Sol, e a Lua não dará a sua luz, As estrelas cairão Do céu, e os poderes do céu Serão abalados, Então aparecerá no céu, O sinal do Filho do Homem, Em Arruchua, E todas as tribos da terra Se lamentarão, E verão vir o Filho do Homem, Aben-Adam, Sobre as nuvens do Shamaim, Céu ou Domo, Com poder, E grande Kevod, Com Gevurá, Am Gevurá, Vegedol Kevod, Ou com força, E poder, E grande honra, E ele enviará os seus Malachim, Ou anjos, Com grande clangor, De shofar, E os quais se ajuntarão, Os escolhidos, Desde os quatro ventos, Com este toque de shofar, De uma a outra extremidade, Do céu, Do Domo, Shamaim, Aurekia, E aqui seguindo, Aprendei, Pois, A figueira, A parábola da figueira, Etc, Etc, Que são os sinais, Então este foi o Sefer, Matityahu, Livro de Mateus, 24, 29 a 31, Agora vamos para o Sefer, Yahu Hanamoshê, Livro de Marcos, 13, 24 a 27, Sefer Yahu Hanamoshê, Livro de Marcos, O que é que tem a ver, Yahu Hanamoshê, Com o Livro de Marcos, Pula essa aí, É, Vamos lá, Pula essa, Sefer Yahu Hanamoshê, Livro de Marcos, 13, 24 a 27, O que é que tem a ver, O que é que tem a ver, Livro de Mateus, 24, 29 a 45, Sefer Luke, Livro de Lucas, 21, 25 a 44, Então, Sefer Yahu Hanamoshê, Livro de Marcos, 13, 13, 24 a 27, Leamos, Mas naqueles e a mil dias depois daquela tribulação, Olha só, Depois daquela tribulação, Depois da tribulação, O sol escurecerá, O sol escurecerá, E a lua não dará a sua luz, E as estrelas cairão do céu ou do domo, E os poderes que estão no domo serão abalados, Então verão vir a benada no filho do homem, Nas nuvens com grande poder, E que vôde ou honra, E logo enviará os seus malarquinhos ou anjos, E ajuntará os seus eleitos, Desde os quadros, Desde a extremidade da terra, Até a extremidade do céu, Baruchem, Então este aqui foi o Sefer Yahu Hanamoshê, Livro de Marcos, 13, 24 a 27, Agora, Vamos para Segundo a testa não licenças, 2, 1, 18, 7, 5, A página, Segundo a testa não licenças, 2, 1, A neguete, Amashiyah, O anti-messias, Ora, A vinda, De Adeneno, Yahu Shohamashiyah, Do nosso soberano, Yahu Shohamashiyah, E a nossa reunião, Com ele, Rogamos-vos, Rogamos-vos, Ahim, Ou irmãos, Baruchem, 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 É o que consta aqui, Besefer, Shel, A, Teslaniquem, Ou Sefer, Teslaniquem, Bet, Livro de 2, Teslanicenses, 2, 1, E agora, Vamos para, É, Vamos para, Sefer, Shel, A, Teslaniquem, Aleph, Ou Sefer, Ou Sefer, Teslaniquem, Aleph, Livro de 1ª, Teslanulisenses, 4, 17, A, Tecumá, Veá, La Razor, Shel, A, Yahu Shua, A, Ressurreição e o Retorno do Salvador, Sefer, Shel, A, Teslaniquem, Aleph, Ou Sefer, Teslaniquem, Aleph, Livro de 1ª, Teslanulisenses, 4, 17, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro de Yahu, nos ares, e assim estaremos, Leolam, Vaed ou para sempre, né, Leolam, Vaed e Yahu, para sempre, com Yahu, Baru Hashem, Baru Habat, bendito seja o nome, bendito seja, então este foi o, Sefer, Teslaniquem, Sefer, Teslaniquem, Aleph, né, o livro de 1ª, Teslanulisenses, 4, 17, Baru Hashem, Baru Habat, Bendito seja o nome, bendito seja, Então aqui está sendo, né, o resumo cronológico dos eventos, não é, então agora, vamos para o evento cronológico, de número 5, não é, logo após isto, não é, o Messias irá em direção à terra prometida, não é, com muitos dos seus, Quedoshim ou santos, não é, então vamos ver aqui, Sefer e Arrudá, livro de Judas, não é, não é, não é, Baru Hashem, Baru Habat, Bendito seja o nome, bendito seja, Sefer e Arrudá, livro de Judas, 1, 14 e 15, Para estes também profetizou Hanor ou Enoque, o sétimo depois de Adam, ou Adão, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio, e Arru com seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos, e convencer a todos, a Goiânia, miseriam ímpios, estranhos ou estrangeiros, de todas as obras de impiedade, que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras, que, Goiânia, ou ímpios pecadores, contra ele proferiram, Sefer e Arrudá, livro de Judas, 1, 14 e 15, agora, vamos para, 1ª Tessalonicenses, 3,13, página 18,68, novamente, bastante solicitada esta página, não? Página 18,68, Sefer, Sefer, Tessalonicem Aleph, ou Sefer, Tessalonicem Aleph, livro de 1ª Tessalonicenses, 3,13, para vos confirmar, alevavot, ou os corações, de sorte, que sejam, irrepreensíveis, em santidade, diante, a Eloheno, né? de nosso Elohim, ve'avi, diante a Eloheno, ve'avi, diante de nosso Elohim, e Pai, ou diante, de nosso Elohim, e Pai, na vida de Adeleno, e Arrússua, na vida do nosso soberano, e Arrússua, com todos os, né? com todos os santos, com todos os seus santos, para o Anselmo, para o Abá, bendito seja o nome, bendito seja, Sefer, Sefer, Tessalonicem Aleph, Sefer, Sefer, Tessalonicem Aleph, livro de 1ª Tessalonicenses, 3,13, Agora vamos para Apocalipse 19, 11 a 16, E vi o chamai, ao céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele, chama-se fiel e verdadeiro, e julgue Peleja, desculpem, Am Sedaká, ou com justiça, e os seus olhos, eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça, havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que é o nome Arrússua, que ninguém sabia, não sabe até hoje, senão ele mesmo, hoje está sendo revelado, nos últimos dias, nos últimos dias, a Sof Olam, em fim de mundo, estava vestido, de um talet, de um grande manto, ou com um grande chale, este que usamos, identicamente, ou idêntico ao que usamos, no serviço de Shabat, em Avodá Shabat, salpicado de sangue, o nome pelo qual se chama, Eadevar Elohim, a palavra de Elohim, ou Amilá Elohim, quem é a palavra de Elohim, se não Arrússua, não é? 14 seguiam-no, os exércitos, que estão no domo, não é? As estrelas, do domo, que na realidade, são anjos, não é? Como temos, o senhor, ou estuda em nosso canal, as estrelas, são anjos, não é? Então, seguiam-no, é, o exército, de anjos, não é? em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, não é? Os Malachim, ou anjos, não é? De sua boca, saia uma espada afiada, para ferir com ele as nações, e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo, é o que pisa o lagar, do vinho do furor, da ira, de El Shaddai, ou do Elohim todo poderoso, Baru Asher, Baru Rabá, bendito seja o nome, no manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Melech, Amelachim, rei de reis, e Adenai, Adenim, ou soberano, de soberanos, Baru Asher, Então este foi o Sefer Guiliana, Livro das Revelações, 19, 11 a 16, Baru Asher, Sefer Zechariah, ou Sefer Zechariah, Livro de Zacarias, 14, 4 a 5, Sefer Zechariah, ou Sefer Zechariah, Livro de Zacarias, 14, 4 e 5, ou Sefer Zechariah, Livro de Zacarias, 14, 4 a 5, Naquele dia, estarão, os seus pés, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte, de Arruxelom, ou Jerusalém, para o Ocidente, ou desculpem, para o Oriente, se o Monte das Oliveiras, será fendido, pelo meio, do Oriente, para o Ocidente, haverá um vale, muito grande, e metade, do Monte, se removerá, para o Norte, e a outra metade, dele, para o Sul, e fugireis, pelo Vale, dos meus montes, pois o Vale, dos Montes, chegará, até Azel, e fugireis, assim como fugiste, de diante, do terremoto, nos dias, de Uziahu, ou Uzias, Melech, e Arrudá, rei de Judá, então virá, Iahu, meu Elohim, e todos os santos, com ele, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, Sefer Zechariah, o livro de Zacarias, 14, 4 e 5, Tivemos aqui, o quinto evento cronológico, agora vamos para o sexto evento cronológico, ou evento cronológico de número 6, depois disto é estabelecido, o grande Shabbat, a Shabbat Gedol, a Malchut, ou é estabelecido, o grande Shabbat do rei, do milênio, conforme, a Sefer Guilhana, o livro do Apocalipse, o livro de Apocalipse, ou ainda, o livro das Revelações, 20, 1 a 3 e 7, Sefer Guilhana, livro das Revelações, 20, 1 a 3, E vi descer do domo, o malarco, o anjo que tinha a chave, do abismo, e uma grande cadeia na mão, ele prendeu o dragão, o dracon, e a antiga serpente, que é a Setam, o diabo, e o setam, satanás, e o amarrou, por mil anos, e lançou, no abismo, o qual fechou, e selou sobre ele, para que não, enganasse mais, as nações, até que os mil anos, se completassem, depois disto, é necessário, que ele seja solto, por um pouco de tempo, então aqui, Sefer Guilhana, livro das Revelações, 20, de 1 a 3, tá, agora vamos para Sefer Guilhana, livro das Revelações, 20, 7, ou seja, Revelações, capítulo 20, verso 1, versículo 7, ora, quando se completarem os mil anos, o satanás, será solto, de sua prisão, Baru Asham, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, e aqui ainda fala, e sairá a enganar as nações, que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha, e subiram contra a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, né, Israel, veio a Ruxalom, Israel e Jerusalém, o acampamento dos santos, cidade querida, mas desceu fogo do céu, fogo do domo, e os devorou, e Setam, o diabo, que os enganava, foi lançado, no lago, a este de fogo, o lago do céu, este de fogo, e, em chofre, onde estão a besta, e o falso profeta, e de dia e de noite, serão, atormentados, leolamba, edve, leoleme, lamino, para todo o sempre, ou por toda a eternidade, e ainda, pelos séculos, dos séculos, amém, e aqui só explicando, né, que depois do milênio, ainda vai ser solto, né, o hará, o mal, observem, né, coisa terrível, né, é cair nas mãos, de Elohim, o Elohim vivo, para o externo, para o rabá, bendito seja o nome, bendito seja, conclusão, assim entendemos, com clareza, que, o chamado arrebatamento, ou ratifar, né, não pode se dar, antes do período, da aflição, de Jacob, ou não pode se dar, antes do período, da aflição, de Jacob, ou não pode se dar, antes do período, da aflição, de Jacob, compreendemos, que não existe, dois povos, Israel, e sinagoga, não, há um só povo, o povo eleito, tá, o povo, de Israel, que é composto, de judeus, de sangue, e de homens e mulheres, de todos os povos, línguas, e nações, aliançados, com Eloá, né, com Elohim, através, do Messias, e a Rússua, né, ou através, de Rússua, o Messias, que não só, nosso querido mestre, a Rússua, né, que não só, momento, serão recolhidos, pelo nosso querido mestre, a Rússua, pelo nosso, Messias e a Rússua, nos ares, sobre o monte das Oliveiras, bem, e Ruxalão, bem, Jerusalém, no fim, da Tzará, Gedolá, né, ou grande, tribulação, Tzará, Gedolá, grande, tribulação, preparemos-nos, para este dia, então, os créditos, né, vai para, o Rav, James Triem, também, o Rabino, James Triem, né, e, também, adaptado, e corrigido, né, por este humilde, que vos fala, né, este, efez, elanghiam, né, Rabia, Rusev, Shalom, Ben, Emet, Barujashel, Barujabah, Bendito seja o nome, Bendito seja, Amém, Amém, então, aqui, estamos encerrando, não é, acho que vou ter problema, para, passar esse vídeo, para o canal, mas, tudo bem, mas, aqui, estamos encerrando, este, é o ensinamento, da, Beite, Kenecete, Beite, Iarro, este, é o ensinamento, da, Sinagoga, Beite, Iarro, este, é o ensinamento, da, Beite, Iarro, Elohim, Sinagoga, Sinagoga, Beite, Iarro, Elohim, Sinagoga, Casa do Poderoso, Iarro, que é o significado, de Sinagoga, Beite, Iarro, Elohim, ou, Beite, Kenecete, Beite, Iarro, Elohim, então, Baru, Asel, Baru, Rabá, Bendito seja o nome, Bendito seja, e Elohim, continue abençoando, ricamente a todos, que sempre me arrumou sua membra, Salão, Salão,